Alô galera da Dona Mídia, aqui é o Sábado do Clédio, pra passar com carinho, essa empresa é maravilhosa que eu estou na mídia, eu estou junto com vocês, mal. Alô meu querido, o Clédio, aqui ó, Dona Mídia, a galera com o rapaz do Clédio, beleza? Grande beija galera.